Olá, seja bem-vindo ao canal Agromais. Eu sou Marcelo Dias e este é de olho no clima. Aqui você fica por dentro das notícias climáticas e como elas podem interferir nas culturas agrícolas. Participe do nosso programa. A partir de agora nós estamos ao vivo também com transmissão simultânea pelo canal do YouTube. É só entrar arroba Agromais TV e você acompanha também pelas nossas redes sociais. Arroba Agromais TV. E você pode participar também do nosso programa enviando sugestões e perguntas para o Instituto Nacional de Meteorologia. Quer saber como é que vai ficar o clima aí na sua região, aí na sua cultura agrícola? É só mandar mensagem de texto para esse número que aparece no seu vídeo. 11937007883. 11937007883. Manda para cá e a gente vai encaminhar para o nosso meteorologista. A gente começa o programa de hoje falando sobre a semeadura do milho safrinha está bem atrasada em comparação ao ano passado. O risco é grande porque parte do plantio vai ocorrer já no período de inverno com menor incidência do sol e também com volume de chuvas. Por outro lado, as condições para o plantio estão excelentes porque a boa umidade no solo, situação muito diferente do que aconteceu na semeadura de soja lá em setembro, outubro e novembro. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Felipe Reis, analista de culturas da Jozes Brasil. Seja bem-vindo, Felipe. Aqui é o De Olho no Clima. Eu que agradeço o poder estar participando do programa mais uma vez com vocês. Felipe, explica para a gente quais são as regiões que enfrentam e que estão aí com os maiores atrasos e quais foram os principais fatores que atrasaram aí o plantio e a semeadura? Vamos lá. Com exceção aí de Goiás, onde o plantio do milho safrinha está bem similar a quando a gente faz a comparação anual, Mato Grosso do Sul está um pouquinho atrasado, mas agora quando a gente olha para praticamente todas as outras regiões, São Paulo está bem atrasado, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso, essas regiões estão bem atrasadas, mas o foco agora realmente é Mato Grosso e Paraná. Só para a gente ter uma ideia, esses dois estados são responsáveis por aproximadamente dois terços da produção do milho safrinha. Tanto é que já tem algumas instituições pedindo para que o Ministério da Agricultura estenda aí o prazo de zoneamento agrícola de risco climático em 10 dias, para que os produtores possam fazer a semeadura do milho safrinha e também contar com o seguro. É, o estado do Paraná está bem complicado porque lá não parava de chover e aí o pessoal ficou com muito tempo lá com a água, as condições de solo também bem úmido, ou seja, o produtor não conseguia fazer a colheita, né? Como é que está a condição nesse momento? Você tem informações para a gente, principalmente com relação à semeadura do milho, como é que se encontra nesse momento? Está sendo propício com relação à chuva ou as chuvas complicaram demais aí o solo e não está conseguindo desenvolver a lavoura? Voltando aí, vamos falar um pouco então do Paraná. Os últimos dados, até a última semana, o milho safrinha tinha sido semeado pouco mais de 10% da área estimada contra mais de 60% na comparação anual. E agora, para os próximos dias, nós temos possibilidades de altas precipitações, o que pode atrasar ainda mais o avanço do milho safrinha. A gente sabe que no Paraná, nas últimas semanas, eles sofreram com atraso do ciclo da soja devido atraso do período das águas. Depois choveram, tivemos fortes chuvas em janeiro e depois veio a seca, né? Então, a umidade do solo no Paraná está abaixo da média, as condições não estão tão boas, o que ainda não é um risco, mas se essas condições não mudarem, pode causar algum problema para as próximas semanas. A boa notícia é que as previsões para o Paraná são de fortes chuvas para os próximos 10 dias, né? Voltando um pouquinho para o Mato Grosso, onde o atraso está bem evidente também. Até a última semana, o plantio do milho safrinha tinha atingido em turno de 50% da área estimada para o estado, contra aí mais de 90% na comparação anual. Por outro lado, a umidade do solo em Mato Grosso está em excelente condição, ou seja, os produtores conseguindo fazer o plantio, esse início de safrinha não devemos ter problema. Agora fica por conta realmente das precipitações dos próximos dias. Se os produtores conseguirão avançar com a semeadura do milho safrinha, ou não. Ô Felipe, quais são os principais fatores que diferenciam a semeadura atual do passado? Como é que a gente consegue entender essa diferença? Bom, a safra anterior, nós não tivemos um atraso do ciclo da soja tão evidente como nós tivemos produtores nesta safra. Há ainda diversas regiões colhendo, correndo para colher a soja e, antes de plantar o milho, muitos produtores têm que colher a soja. Então, esse é um fator que tem limitado o avanço do plantio do milho safrinha. Além disso, como nós mostramos nos mapas, as precipitações, as previsões não são favoráveis em diversas regiões do centro-oeste, como, por exemplo, no oeste e norte de Mato Grosso, onde as precipitações devem ultrapassar 80, 100, 120 milímetros em algumas regiões do estado. Então, isso também deve limitar o avanço do plantio e, com isso, o milho safrinha vai ficar exposto a menos precipitações, porque a gente está entrando no período seco, a menos radiação solar, outro fator muito importante para o desenvolvimento do milho e, dependendo em algumas regiões, como no Mato Grosso do Sul, como no Paraná também, exposto a geadas no final do ciclo, que pode identificar os grãos na reta final do ciclo do milho safrinha. E o que a gente pode esperar aí de uma boa colheita para os próximos meses? O produtor pode ter aí uma boa expectativa, principalmente com relação ao clima que interfere bastante? O que a gente tem de cenário para os próximos meses? Bom, nós estamos falando bastante do atraso da semeadura do milho safrinha, mas, de uma maneira geral, nós não devemos ter uma quebra de safra. A nossa estimativa, por exemplo, está em 80 milhões de toneladas para o milho safrinha. Então, todos esses obstáculos que vêm, esses problemas que nós vemos, estamos enfrentando no momento, eles têm sido muito mais um limitante do potencial produtivo do que, propriamente, algo para causar alguma quebra de safra. Algumas regiões podem ter um problema um pouco maior, mas, de uma maneira geral, nós estamos com uma expectativa de uma boa produção de milho para o Brasil. A nossa estimativa para este ano é de uma produção acima de 105 milhões de toneladas. Então, mesmo com os problemas, o aumento da área de plantio vai colaborar com a demora na semeadura do plantio do milho safrinha. O Felipe, isso pode interferir também nas outras culturas? E como é que fica a questão do mercado como um todo, também relacionado aos Estados Unidos, para onde a gente manda também bastante milho para lá e a gente compete também, né? Como é que fica esse cenário em meio a todas essas questões? Interfere também nas outras culturas? Pode interferir, sim. Alguns produtores, por exemplo, estiverem com o calendário apertado para conseguir fazer a semeadura do milho, eles podem optar por deixar de plantar o milho safrinha e, por exemplo, plantarem surgo, que tem uma janela de plantio maior aí do que a do milho. Isso pode fazer com que a gente reveja a nossa estimativa de produção do milho ao longo das próximas semanas, né? Agora, já para os Estados Unidos, todo mundo tem visto um frio intenso em fevereiro. Esse frio, agora, tranquilizando um pouco, não deve impactar tanto na produção de milho nos Estados Unidos para 2021, né? Porém, o oeste do cinturão do milho, né? A da Cota do Sul, da Cota do Norte, Nebraska, tem passado por uma seca intensa nas últimas semanas, né? Então, essa seca pode, caso não tenhamos uma alteração de cenário, pode aí limitar o potencial produtivo dos Estados Unidos e a gente pode ter uma produção menor do que a, ou próximo do que a produção anterior, em torno de 361 milhões de toneladas. Mas ainda tem muita coisa para rolar para os Estados Unidos, eles ainda não começaram a semear, mas já é bom ir monitorando as condições de umidade do solo, precipitações na região do cinturão do milho nos Estados Unidos. Certo, Felipe, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Diolho do Clima e por nos mostrar, né? Esse panorama de como é que vai ficar a semeadura do milho, que já está atrasada e que a gente torce aí para que o pessoal consiga, o mais rápido possível, conseguir fazer florescer para dar tempo do nosso produtor aí ter as grandes vantagens que o milho pode favorecer aí para o mercado. Obrigado pela sua participação aqui ao vivo conosco. Nós é que agradecemos sempre que precisar nesse momento, ainda que agora o acompanhamento climático tem que ser diário, né? Para saber como, aonde está indo, qual será o rumo das culturas, tanto no Brasil quanto na Argentina, nos Estados Unidos. Sempre que precisar, estamos à disposição. Obrigado aí pelas suas informações. A gente continua, claro, acompanhando para ver como é que fica toda essa situação. Olha só, gente, vamos saber como é que está a questão lá em São Paulo, é isso? A gente estava lá em São Paulo, vamos, não temos São Paulo? Então vamos lá, vamos receber aqui o Francisco do Instituto Nacional de Meteorologia. Não temos o Francisco também, daqui a pouquinho o Francisco entra ao vivo conosco aqui. Um estudo recente pode servir para ajudar áreas que sofrem com a estiagem. A ANA, Agência Nacional de Águas e Estaleamento Básico, atualizou os dados sobre a irrigação no Brasil. O Atlas Irrigação aponta que a área irrigada no país chega a 8,2 milhões de hectares. Em 20 anos, essa área pode ter um incremento de mais de 4 milhões de hectares. Quem explicou os dados desse relatório foi o superintendente do Planejamento de Recursos Hídricos da ANA, Sérgio Aide Moiraes. Vamos acompanhar. A grande finalidade do Atlas Irrigação é justamente trazer esses números, trazer a base técnica sobre o uso da água pela agricultura irrigada, numa parceria da ANA com o setor produtivo. E o que nós verificamos é que sim, o setor tem se modernizado cada vez mais. Então, se de um lado nós temos uma estimativa, uma tendência de crescimento das áreas irrigadas, é importante que a gente possa apontar que eu tenho, obviamente, também um crescimento, um aumento do uso da água, mas não na mesma proporção. Esse aumento será menor. Por quê? Porque eu tenho usado práticas cada vez mais eficientes desse uso da água, um estímulo ao uso racional da água e uma atenção particular, principalmente naquelas regiões em que eu tenho uma maior densidade, uma maior concentração de áreas irrigadas, sejam já consolidadas, seja com um potencial de crescimento. Então, esse é do ponto de vista do gestor de recursos hídricos, do gestor da água, que é a ANA, que faz essa coordenação nacional do nosso sistema, esse é um achado, é o nosso principal objetivo, que a água tenha, que nós tenhamos segurança hídrica para o agronegócio, mas que essa segurança hídrica venha em contrapartida com o uso racional da água, cada vez mais do produtor, do irrigante. Ou seja, o Atlas Irrigação também detalhou 28 polos nacionais de agricultura irrigada, polos esses que são áreas especiais de gestão dos recursos hídricos. São divididos em grupos, não é? Gostaria que você comentasse para a gente como é que foi esse levantamento. Um dos objetivos foi, além de ter o mapeamento das áreas irrigadas para todo o país, foi justamente identificar essas áreas especiais, onde nós temos uma concentração maior de irrigantes, e que, portanto, temos que ter uma atenção especial por parte do setor produtivo e por parte da gestão da água, para que eu garanta segurança hídrica, para que eu garanta a compatibilização de todos os usos da água. Então, esses polos, eles concentram polos já tradicionais, por exemplo, com o arroz inundado, por exemplo, muito comum na região sul do país, em Tocantins, concentram polos de expansão da nossa fronteira agrícola, principalmente no centro-oeste brasileiro, parte ali do nordeste. Esses polos, predominantemente irrigados por pivôs centrais, que é um método, é uma tipologia que foi tratada em particular pelo Atlas Irrigação, até por ser o método que tem sido mais empregado, e que, portanto, deve puxar, deve comandar a expansão da irrigação no nosso país. Então, essas tipologias, seja dos polos irrigados por pivôs centrais, seja no exemplo do arroz inundado, elas nos permitem fazer uma gestão específica. E, Sérgio, ainda temos mapeamento de quem mais utiliza a água no país? É o setor privado? A gente pode falar que é o setor privado, porque nós temos que observar, quando nós falamos desse montante de ar irrigada no país, esses 8,2 milhões de hectares equipados para irrigação, ele é, predominantemente, são produtores privados. Eu tenho mais de 90%, 95% dessas áreas são irrigadas pelo setor privado, o que também é reflexo desse dinamismo do setor. Então, sim, é correta essa afirmação, é um uso da água que é predominantemente exercido pelo setor privado. E a forte chuva causou estragos na capital de São Paulo e também na região metropolitana. Teve queda de árvore, carro submerso em diversos pontos de alagamento. Uma cidade chegou a ficar debaixo d'água. É aquela história que se repete toda vez que chove. Na cidade de Itapevi, região metropolitana de São Paulo, as ruas ficaram assim, completamente alagadas. Sol encharcado, os rios já com as suas cotas mais elevadas devido às chuvas dos últimos cinco dias. E isso tudo colaborou aí para a formação de alagamentos. Um carro ficou submerso. Outros ilhados e até gente presa no cantinho da calçada. Mas também teve quem não quis esperar o nível da água baixar. Na capital paulista, a zona sul foi a mais atingida. No campo limpo, a água batia quase no joelho. Foi preciso lutar por espaço na calçada. O motorista teve dificuldade, mas se arriscou mesmo assim. Na mesma região, em Americanópolis, um morador flagrou a queda de um raio. E se tem chuva forte, tem queda de árvore. Em Moema, também na zona sul, os galhos acertaram o teto deste carro e a traseira deste veículo. Caramba, hein? No Brooklyn, um transformador explodiu. Viu? Não, não! O corpo de bombeiros recebeu 22 chamados para a queda de árvores. E nenhum para deslizamentos e alagamentos, apesar desta cena. A previsão para hoje à tarde e amanhã é de mais chuva. Muita chuva. Olha só. Como sempre, a gente observa nas matérias aí o problema seríssimo das cidades aí que alagam. Tem as árvores, tem os raios. Francisco de Assis, aqui conosco. Que situação problemática para São Paulo. As chuvas que não param por lá, né? Seja bem-vindo. Olá, Marcelo. Olá, os ouvintes do Agro Mais. Tudo bem? Realmente, Marcelo, como a gente tem sempre falado, né? Acontecendo sempre os temporais, as chuvas intensas ali na Grande São Paulo. Em umas localidades acontecem uma chuva bem intensa, outras quase não cai nada de chuva. Mas situação difícil, né? Porque cada vez mais as condições atmosféricas sempre oferecem mais essa condição da persistência dessas chuvas intensas acontecendo ali na Grande São Paulo. Outras áreas também isoladas do estado de São Paulo, né? E vai persistir ainda também para essa quarta-feira essas condições ainda, Marcelo. Tá. Francisco, como é que a gente pode avaliar as condições de chuva para amanhã? A gente tem um mapa aí para a gente poder saber e dar um panorama de como é que está a situação para amanhã? Então, Marcelo, para essa quarta-feira aí, novamente, a gente vai ter condições de chuvas aí de maneiras bem significativas, temporais localizadas, chuvas intensas, pegando ao leste de Santa Catarina, centro de Santa Catarina, parte grande, parte do Paraná, parte norte e centro de São Paulo, aliás, do Paraná, a parte sudeste de São Paulo, a grande de São Paulo também, a parte norte de São Paulo também, condições de chuvas intensas, temporais localizadas, quando a gente vem aqui para a parte central do Brasil, essas chuvas intensas também para acontecer ali no noroeste, o oeste do estado do Goiás, no norte do Mato Grosso, ali na região nordeste também do Mato Grosso, onde está precisando de estiagem, a parte de Sorriso, o Lucas do Rio Verde, Sinop, a parte persistindo as chuvas de maneira bem significativa, onde está com muita chuva lá, alagado, os agricultores estão precisando de estiagem, não podem colher porque lá tem muita água no solo, né? E ainda persiste essas condições para essa quarta-feira, vai dar uma melhorada ali no Mato Grosso para essa quinta e sexta-feira, mas pouca coisa e volta a chover de novo já a partir do sábado com chuvas bem significativas. Chuvas mais fortes também para acontecer lá no nordeste e leste de São Paulo e na parte norte do Tocantins, no Maranhão e no Piauí, onde deve acontecer chuvas de maneiras mais significativas, chuvas mais intensas. Pancada de chuvas em áreas isoladas na parte oeste da Bahia, na parte sul do Piauí, no Ceará e também oeste de Pernambuco. Não deve ter chuva ali na parte central da Bahia, vindo para o norte e centro de Minas Gerais e aqui na região do Distrito Federal também, quase na divisa ali com o Goiás, nordeste do Goiás também. Se tiver chuva, são chuvas fracas em áreas isoladas. Marcelo, com você. Certo, Francisco. Olha só, um temporal de apenas duas horas provocou muitos transtornos em Lagoa Vermelha, lá no Rio Grande do Sul. A chuva começou no início da noite de ontem, acompanhada de raios e rajadas de vento. Vários alagamentos foram registrados na área central da cidade e em alguns bairros, chegando a provocar inundações em alguns pontos. Residências, garagens de prédios e estabelecimentos foram invadidos pela água que chegou a um metro de altura em alguns locais. A chuva provocou também alagamentos. Segundo a METSUL Meteorologia, todo esse temporal foi causado por causa de uma nuvem muito carregada que se formou na região por causa do calor e também da umidade. Choveu 110 milímetros em apenas duas horas, o equivalente à média de quase todo mês de março. Francisco, por lá também no Rio Grande do Sul, situação aí de muita chuva, né? Exatamente, Marcelo. Vai continuar também no Rio Grande do Sul, principalmente a parte norte do Rio Grande do Sul, com condições de chuvas intensas temporais localizadas e na parte central com chuvas amenas, né? Pancada de chuvas isoladas, não intenso como deve ocorrer na parte norte do estado do Rio Grande do Sul. E no sul do Rio Grande do Sul, as condições é de possíveis chuvas em áreas isoladas, mas predomínio quase sem chuva na parte sul do Rio Grande do Sul, onde realmente precisa mais de chuva, né? Que é na região ali do arroz, onde o pessoal utiliza muita água para o arroz irrigado, né? Mas a chuva está pegando mais, com mais forte, maior intensidade, mais a parte norte do estado do Rio Grande do Sul, onde vai persistir para essa quarta-feira ainda, Marcelo. Certo, Francisco. Vamos agora lá, então, para o Mato Grosso. Vamos lá para Sorriso. A gente recebeu aqui fotos de produtores rurais que foram encaminhados aí para o Instituto Nacional de Meteorologia. E nós vamos reproduzir agora, porque lá a situação também está muito problemática, né? As chuvas dos últimos dias aí têm inundado as lavouras, que estão completamente submersas. Olha essa imagem aí, completamente. A água tomou a lavoura de soja. Olha essa outra aí também, entrando completamente em toda a lavoura. Francisco, os produtores de lá estão sofrendo bastante, conforme essas imagens que nós estamos vendo aí? Exatamente, Marcelo. Lá na região de Sorriso, ali, Lucas do Rio Vida, a situação está complicada, está difícil lá para os agricultores, viu? Eles já têm dias que estão precisando de colher, não podem colher, porque não tem condições, numa situação desse tipo aí, de colocar as máquinas no campo, né? Se eles colocaram as máquinas no campo aí, não vai ter condições de fazer nada, porque muitas vezes vai atolar as máquinas, né? Então, está uma situação difícil, porque as chuvas são chuvas contínuas, praticamente ocorrendo todos os dias. Não tem, vamos dizer assim, horas, muitas horas de sol para acontecer. Essas chuvas estão ocorrendo mais durante a tarde ou durante a noite, e praticamente pela manhã, ficando o tempo em coberto, quase sem sol. Aí não dá tempo de, vamos dizer assim, de secar o solo de jeito nenhum. E outra, Marcelo, é que a chuva vai diminuir um pouco agora para decorrer dessa semana, entre essa quarta e sexta-feira, mas diminui pouca coisa. Dá uma diminuída, mas aí, a partir do sábado, volta de novo a ter condições de chuvas mais intensas, e vai prosseguir mais dias pela frente ainda, durante março aí, pelo menos mais uma semana ou mais persistindo chuvas, e aí a situação fica mais complicada e difícil aí para os agricultores escolherem lá, né? Está uma situação difícil para ele lá, viu, Marcelo? É, está bem complicado lá, porque, de uma certa forma, como a gente está vendo ali, perde-se completamente todo o plantio, né, Francisco? Um trabalho que foi feito ali com muito, muito esforço, e de repente perde-se tudo. E precisa da estiagem para dar tempo do pessoal poder fazer a colheita ali também. A estimativa é que continua, então, as chuvas lá para o lado de Sorriso, onde a gente tem muita soja por lá? É, exatamente, viu, a situação, a estimativa, a previsão é de continuar as chuvas lá, de uma maneira, praticamente, todos os dias. Como eu falei, pode dar uma diminuída agora, durante esse dia dessa semana, de quarta a sexta, mas dá uma diminuída, mas ainda persistindo chuvas, né, é necessário que tenhamos aí vários dias de sol para acontecer lá, do jeito que aconteceu no Paraná, Marcelo. Com aquela situação, durante o mês de fevereiro, que a gente estava no início de fevereiro, os agricultores precisavam de colher. Era necessário que tivesse vários dias de sol consecutivos, mas essa previsão não está para acontecer lá para a região de Sorriso, de jeito nenhum. Porque as previsões, as condições atmosféricas persistem, mas sempre com condições de chuvas de área lá, para aquela região. Então, há uma situação complicada para os agricultores, né, infelizmente, aí, cada vez mais, favorecendo a eles terem mais perdas ainda com essa situação, viu, Marcelo? Certo, Francisco, obrigado aí pelas suas informações, e a gente conta com você aí, amanhã, aqui, trazendo mais informações direto do Instituto Nacional de Meteorologia. Obrigado pela sua presença aqui conosco, e um bom dia para você. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos os ouvintes aí do canal Agro Mais, e também desejo aí uma quarta-feira ótima para todos, hein? Obrigado, Francisco. E para você que nos acompanhou também até agora, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua atenção. Continue aqui no Agro Mais, o seu canal 100% Agroinformação. Bom dia, tchau.